Música Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Gabiru da Moto Mecânica Bibica Estamos aí com a BMW GS850 finalizada A moto foi lavada, completinha, pulidinha, tudo certo Está à espera do seu dono vir buscar Estamos aí agora conferindo os detalhes, tudo em primeira mão Nos trinque essa bela máquina Vamos olhar os coletores, estava bem sujo Os coletores lavados, limpinhos Galera, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa aqui o like Ajuda a gente a crescer, que nos incentiva a fazer mais vídeos Eu estou aí tentando comprar um tripézinho para eu mostrar os processos de lavagem É um investimento que eu quero fazer para o futuro Mas não é só comprar o tripé, eu quero ajeitar o local ali com a luz, tudo certinho Vou fazer um vídeo um pouquinho mais elaborado aí Para agradar todo mundo Então é isso aí pessoal BMW 800, 850, finalizada Logo logo voltamos com mais moto aí para vocês Valeu, um forte abraço E aí E aí Obrigado.